Fala gurizada, beleza? Pessoal, eu tô aqui hoje pra anunciar E eu achei que eu nunca mais ia fazer isso A minha mãe me falou, Rafael, não faz mais isso Mas eu tô aqui pra anunciar não um Mas dois sorteios O primeiro sorteio que já tá valendo pra esse vídeo aqui É o da Eashini EF01 Que eu gostei muito Mas eu comentei com a minha promotora lá da Banggood Que talvez eu pudesse fazer um sorteio Ela gostou muito da ideia, então agora eu vou sortear Como é que vai fazer pra concorrer A EF01 Em primeiro lugar e antes de mais nada Eu não tenho como validar isso que eu vou pedir pra vocês E eu também não vou exigir Isso aí do ganhador Mas é um pedido que eu faço pra vocês Que cliquem no link aqui do produto que tá na descrição do vídeo Só clica, entra lá, dá uma olhada Conhece melhor um pouco A camerazinha e tal A gente fica com um filme melhor lá com eles Ou seja, a gente gera tráfego pra eles E aí eles também passam a Nos mandar mais produtos aí pra sorteios Que eu acho que é o que vocês querem O que eu quero também Que todo mundo quer Mas indo então pra questão desse sorteio Só tem que deixar um comentário nesse vídeo Com a hashtag Banggood E uma sugestão de como acha que devem ser Os próximos sorteios Por que isso? Eu tenho aqui na minha mão O Dragonnick V3 Que eu tinha prometido pra vocês que eu ia sortear E aqui a gente mata a cobra E mostra o pau Eu tô sempre correndo atrás aqui no canal De parcerias, né? Com o Gearbest, com o Banggood, com o FPV Pro E tantas outras Que nem se quer se dar um trabalho de me responder Então, essas parcerias que eu tenho aqui Eu procuro valorizar E transformar tudo isso em oportunidade Pra quem tá no hobby Pra quem tá começando no hobby Ou quem já tá aí há muito tempo no hobby Então eu vejo um kitzinho como esse aqui Ou então como esse equipamento aqui Como oportunidades Que eu não quero desperdiçar com quem não é aeromodelista No sorteio do Dragonnick V2 A gente viu alguns exemplos Muita gente veio e se inscreveu aqui no canal E alguns inclusive chegaram a ser sorteados Mas felizmente não se deram o trabalho De assistir o vídeo E nem de atender as regras ali Que eu tinha colocado na ocasião ali E eu fiz questão de validar Porque eu queria que o equipamento chegasse nas mãos De quem fosse realmente utilizar ele Então, recapitulando pra esse vídeo aqui Deixa o comentário com o hashtag Banggood A sugestão de como devem ser os próximos sorteios E vai tá concorrendo a camerazinha aqui Com o VTX embutido de 25mW Que vai ser feita em uma live durante a semana que vem E não precisa tá online, tá? Antes que alguém aí pergunte Não precisa tá online Eu simplesmente vou entrar numa live Pra que ninguém depois me acuse De fazer o sorteio várias vezes Gravados e Dei o equipamento pra quem eu quero Então é feito numa live O ganhador vai receber uma mensagem no comentário A única coisa que eu vou validar Evidentemente é se a pessoa escreveu Banggood direito E se deixou uma sugestão válida E não alguma coisa pra encher linguiça, tá? E aí vai ter 48 horas aí Pra me responder Passando os dados pra eu enviar o Pacote Se não responder Faço outro sorteio Mas daí eu não sei quando também Tá sem nenhum compromisso Então é bom que quem ganhar Ganha logo Pra gente se liberar aí Pra novos sorteios Então fiquem ligados aí no canal Que em breve também vai ter mais novidades Tá bom pessoal? É isso aí Se curtiu o vídeo Deixa um joinha Compartilha Ajuda bastante aqui o canal E a gente se vê no próximo vídeo Falou então gurizada Um abraço